O meu gatinho faz meão E eu que sou sua gatinha faço meão meão É 24 horas eu e ele bem juntinho I love meu gatinho, I love meu gatinho Ele é fofinho, beigoso, carinhoso Ele se faz melhor pra mim, eu sou sua gatinha I love meu gatinho, I love meu gatinho, I love meu gatinho Sei que tem muitas gatinhas de olho no meu gatinho Olhando admirando-se a sonha desse chegando Mas o meu gatinho só quer os meus carinhos I love meu gatinho, I love meu gatinho I love meu gatinho, I love meu gatinho Ele é lindo, ele é especial Ele só quer ficar comigo e sou sua gatinha I love meu gatinho, I love meu gatinho I love meu gatinho, I love meu gatinho I love meu gatinho Ele é lindo, ele é especial Ele só quer ficar comigo e sou sua gatinha I love meu gatinho, I love meu gatinho 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 Ele é lindo, ele é especial Ele só quer ficar comigo e sou sua gatinha I love meu gatinho, I love meu gatinho E não esqueça, os melhores compositores do Brasil Estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo